Música 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 Estamos aqui na Praia do Barril, só para dizer a meus amigos que aqui em baixo temos o index, podem saltar para a frente, se é muito extenso, escolham a parte que vocês mais gostam de ver, ou que preferem ver, não é? E pronto, meus amigos, estamos na Praia do Barril, se quiser há um index aqui, podem pressar os capítulos e escolhem o que vocês gostam. Olá meus amigos, bom dia, neste dia de eleições aqui em Portugal, viemos até a Praia do Barril, como podem ver. Música O areal aqui é imenso, é uma caminhada a cerca de 2 km para Puente, chegando à Praia do Homem Nú, é uma praia deserta, selvagem, crescente por mais de 3 km, hein? Até à Praia da Barra Nova, que fica para aquele lado, como estou a ver ali, na Fuseta. O Homem Nú passou a ir no setor classificado como Praia Oficial de Naturismo. Então, isto é uma praia oficial, ninguém vai vos dizer nada, estejam descansados, podem estar aqui à vontade. Pessoal LGBT, para quem quiser, pode vir para aqui, que isto tem bastante espaço, há 100 pessoas vestidas como eu, a passar por aqui, não é? Como é óbvio, mas pronto. Tenho a passar por Praia do Barril, como sabem, há volta de 1 km para aqui, para este lado, onde estamos a ir agora. É onde começa a prática do naturismo. A maioria dos banhistas cumprem as regras, não é? No caso, ainda estou a cumprir, por enquanto. É um ambiente gay-friendly, para quem quiser fazer atividades nas dunas, gay-friendly, não só, não é? LGBT, metro, isso tudo. A pessoa pode caminhar nua aqui, por vários quilômetros e nem encontra ninguém. O estacionamento ali, daquele lado, costuma ser pago, se tiverem sorte, se não... O estacionamento é pago, se tiverem cedo, pode ser que a região ligue o lugar vazio, sem ser pago. A caminhada dura cerca de 15 minutos, é cerca de 1 km, desde lá atrás até aqui, já estamos na parte naturalista, daqui. Temos aqui as dunas, terem para aqui fazer alguma atividade, a favor de não pisarem as dunas, que é proibido. Terem que caminhar pelos trilhos, não é? Terem que caminhar, e se fizerem façam nas partes de uma terboreda, nas partes chamadas de calcadas. Terem que provê-lo de uma pessoa despida, vamos ali, a praia é enorme. Terem que irmos daquele lado, estendo, 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 estendo... Vai até lá o fundo, vai até lá o fundo, nós vamos até lá o fundo, mas até lá, até lá o fundo. Tem aqui muito espaço, para estarem aqui à vontade. Ninguém vos conhece, podem começar aqui o nudismo, naturalismo, naturismo, como se chama isto, podem estar à vontade para experimentar, liberarem-se os preconceitos e esperem-se todos, e correrem por aí nos, façam como o Zé Zé Camarinha, não é? Pedeçam-me crime, bevem, façam aqui os engatanços, e boa sorte, ou convidem alguém, vossos amados, ou amadas, ou o que seja, pronto, divirtam-se, é para aí, é uma vigiada, como sabem, estamos quase, mais de 100 metros, papai naturalista, o resto não sei, na cela é alemão, Ora então, o comboio está ali, o traino, stops there, and you come to here, 1 km, 1 km depois das paradas de comboio, por aqui, e até ali, mais 100 metros, começa a praia naturalista, vamos lá ver a praia naturalista. Pronto, estamos na praia naturalista, não há nenhuma indicação, mas de qualquer maneira, depois do sinal de 100 metros, como estou a ver, só pessoas, despidas aqui à volta, e eu pronto, vou-me também despir, não é? Vou-me despir aqui em direto, então, vou-me despir, como estava a dizer, mas pronto, mas isto, o YouTube se calhar não posso colocar, aqui eu despir, mas posso mostrar como é que eu sou nu, de qualquer maneira, para os curiosos, aqui estou eu, como é que sou nu, Estão a ver? Pronto, agora já sabem, então, já estamos todos nu, vamos ver se temos sorte, tenho aqui já, uma maçã, para a Eva, depois para o clave se encontramos aqui a Eva, como paraíso, Eva ou as Evas, vamos ver se temos sorte, Desejam-me sorte? Desejam-me sorte? Boas Eva, eu sou hétero, nada de confusões, meus amigos, nada de confusões, do not mistake me, I'm hétero, ok? Vamos lá ver se apanhamos alguma maluca ou maluca, acho que quero morder aqui a minha maçã, vamos ver se temos sorte. E estamos com sorte, meus amigos, estamos com sorte, como sabem, como vêem o meu equipamento, não é, minha bolsinha, a toalhinha para vocês não poderem verem em casa, não é, senão, opa, depois era uma correria aqui à praia, a minha pergunta, pronto, era pior que o Zé Camarinha, então, daqui é a minha pergunta de mim, aqui é o meu agarve, como sabem, eu cheguei aqui sozinho, não é, como vocês sabem, não é, pronto, estou aqui a ver como é que eu cheguei sozinho, e já encontrei aqui duas malucas, encontrei a primeira maluca e a segunda maluca, estamos os três, e vamos os três felizes, aqui, para esta duna, não, não posso mostrar, não posso mostrar, não sejam marotos, não sejam marotos, espero que tenham gostado deste vídeo, aqui, nesta praia magnífica, um beijo até para todos vós, que agora vou-me divertir para ali. Depois de muito bate-boca, temos aqui muitas conchas, pode levar uma recordação, se quiserem, olha, conchas tão bonitas, estamos aqui, é, não é só na parte do homem nu, olha para isto, conchas bonitas para vossos aquários, ter as coleções, tanta conchinha bonita, olha para isto, olha para esta, olha para esta concha também, tão bonita, olha, e esta aqui, é esta, caminhamos aqui sobre as conchas, a areia, vamos assim a areia, como estão a ver, as conchas, é branquinha, esta parte, esta parte é toda, nudismo. Viemos lá do fundo, e, e adicaba a praia, talvez tenha muito, muito espaço para, para andarem, aqui, vamos aqui à vontade, vamos lá ver como é que está a água, água transparente, o que é que acham disto? Água transparente, consegue-se ver bem? É um espetáculo, é um espetáculo, meus amigos, mais uma concha, mas a concha está bonita também aqui, fica perto de Faro, por isso, é aterrarem no aeroporto, e vinham até cá, perto do aeroporto de Faro, não é? Tem escala em todo lado, venham para o Missing Jet, lá do meu costo, lembro de Lisboa, do Porto, podem vir até aqui, muitas conchas, muito agradáveis, passeio, podem verificar, estamos na zona de pessoas, no turismo, pessoas nuas, sozinho do mar, espetáculo, não sou único, estou aqui a infringir a lei, não é? Veio mais pessoas a caminhando agora que é à minha frente, ainda vou apontar a máquina para as pessoas, porque é uma falta de educação, já está aqui a filmar, já é a educação, falta de educação, não é? Mas apreciem a paisagem, estão a ver aqui, à vossa volta, esta praia é toda de milhão, Você está gravando, tá? Está, está gravando! Música Linda paisagem, não é? A água está bonita e cristalina. Música Já estamos a sair da praia de naturismo. Música 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA